Saudações, povo angolano. Eu sou Silvani Euclênio, do canal YouTube Pensar Africanamente, uma ferramenta de comunicação a serviço das lutas negras. Uma honra me dirigir a vocês através do programa Solções, da queridíssima irmã Tânia de Carvalho. Considerando que, embora haja um oceano de águas a nos separar, as nossas heranças comuns nos unem. Tanto as mazelas que herdamos de projetos criminosos, como o colonialismo e o escravismo, como a herança mais importante. Aquela que nos anima, aquela que nos sustenta nos processos de luta por liberdade, por dignidade. A ancestralidade africana. Viva o povo angolano. Viva os povos africanos. No continente mãe e espalhados pelo mundo. Viva os povos africanos.